Fantasmas e outras criaturas fantásticas. É, o Rick não está nem um pouco impressionado. Pra quem passou a vida mantendo um blog cujo objetivo é quebrar mitos, essas coisas nem o assustam mais. Hospitais abandonados, quartos de hotel amaldiçoados, casas mal-assombradas. Ele já passou uma noite em todos eles e gravou um monte de vídeos provando que todas essas histórias horripilantes não passam de contos de fadas. Um dia, uma de suas fãs enviou uma foto de um castelo escuro e sinistro, localizado em um penhasco perto da costa de um mar agitado. Ela disse que o tal lugar é o mais assustador do mundo, mas o Rick não se intimida tão facilmente. Após pegar o celular, ele sai de casa e você vai junto. Prepare-se para colocar sua coragem e recursos à prova. Conte quantas respostas acertou e descubra o que sua pontuação significa no fim deste vídeo. Como é a primeira noite, o Rick resolve passá-la em uma vila próxima do tal castelo. Geralmente, as pessoas já começam alertando os visitantes sobre as coisas estranhas que acontecem onde moram, mas neste vilarejo, ninguém fala nada. O Rick então pede a uma moradora para dizer alguma coisa sobre o castelo, mas ela continua olhando, de boca fechada. Será que a mulher não quer falar com ele? Não, não é isso. Ela está com medo de responder. Como o Rick descobriu isso? Vou lhe dar seis segundos. Observe a jovem com atenção. No braço dela está escrito FUJA. Para chegar ao castelo, primeiro o Rick precisa atravessar uma pequena floresta. No fim dela, ele se depara com três caminhos e três placas. A primeira mostra um lobo, a segunda um urso e a terceira um vampiro. Qual estrada o blogueiro deve escolher? Você tem cinco segundos. Rápido, decida logo. O Rick não acredita em vampiros, lembra? Mas ursos e lobos, esses são reais. E para completar, o dia já amanheceu. Então se os tais vampiros existissem mesmo, estariam escondidos na luz do sol. Lá está ele, caminhando por mais uma floresta e gravando tudo em seu celular. De repente, avisto uma cabana. É, aposto que um vampiro mora aqui. Pensa ele, dando risada. Mesmo assim, resolve checar. Seus seguidores adoram esse tipo de coisa. Ao entrar na cabana escura, o Rick acende a lanterna do celular. Há teias de aranha por toda a parte. As cortinas estão fechadas e há algumas velas acesas sobre a mesa. Ah, uma chave! O Rick a pega e a coloca dentro do bolso. Antes de sair, vê uma grande caixa de madeira em um canto. E houve um ronco vindo lá de dentro. Agora o cara está verdadeiramente assustado. Mas aí, o ronco para e um vampiro sai da caixa. Que azar! Será que o Rick consegue sair dali antes que o vampiro entenda o que está acontecendo? Ele tenta sair do casebre, mas a porta está trancada. A chave! Sim! Não! Não funciona! O que o cara deve fazer? Rápido, não há muito tempo. É só abrir as cortinas. Se a criatura for mesmo um vampiro, terá medo da luz do sol. Deu certo! O vampiro volta para dentro da caixa para fugir da claridade e o Rick sai pela janela. Finalmente, nosso blogueiro sai da floresta e avista o castelo pela primeira vez, além de um portão enorme. O jovem empurra e o portão se abre. Assim que entra no pátio, ele vê que não está sozinho. Há mais cinco pessoas ali. Todas estão em pé, paradas, sem conversar umas com as outras. O Rick quer saber se elas ouviram falar algo sobre o dono daquela cabana horripilante na floresta e então se aproxima. Mas sente um frio na barriga e tem a forte sensação de que há alguma coisa errada com aquelas pessoas. O blogueiro não acredita no que está vendo, mas parece que algumas delas são zumbis. Há quantos deles ali? Você tem dez segundos para descobrir. Analise com atenção. São dois zumbis no pátio. O cara fortão à esquerda não tem um braço normal. Ele é só osso, como se fosse um esqueleto. E aquela mulher de óculos de sol está segurando os olhos de alguém nas mãos. Será que são os dela? O Rick se aproxima de um cara que parece ser quase normal. Que nada. O homem só fica olhando para o além. Que sinistro. Então o blogueiro respira fundo e entra no castelo mal assombrado. Assim que abre a porta, ele ouve uma música. É uma valsa que está vindo do salão principal. Vários casais estão dançando, vestidos com roupas do século XVIII. Credo! O Rick resolve olhar mais de perto entrando na pista. Após alguns segundos, o blogueiro dá uma olhada ao redor e fica com o rosto pálido. Aquelas pessoas são fantasmas! Como ele descobriu isso? Observe cuidadosamente os detalhes. Você tem cinco segundos. Olhe para baixo. Nenhum dos dançarinos está tocando o chão. Eles estão apenas flutuando. O Rick sai correndo do salão, sobe uma escada larga e entra em um quarto qualquer. Depois de trancar a porta, respira ofegante e começa a questionar o que pensava sobre essas coisas místicas. Talvez elas existam mesmo, mas como isso é possível? Um raio de sol invade o quarto, iluminando uma cama luxuosa, forrada com belos lençóis. É nesse momento que o Rick se dá conta. O cansaço está fazendo delirar. Ele se deita na beirada da cama e resolve tirar um cochilo de dez minutos para colocar a cabeça no lugar. Assim que fecha os olhos, escuta alguma coisa se movimentar nos lençóis, bem ao seu lado. Depois, sente uma mão gelada em seu pescoço. O Rick continua de olhos fechados. E se os abrir e vir que não está sonhando? Ele até se belisca para ter certeza. Os dedos começam a apertar levemente o pescoço dele. Aí, com um salto, ele pula para fora da cama. Com o celular em punho, tenta gravar o... o que quer que esteja que está ali. Mas não há nada, só uma cama vazia. Será que aquilo foi real ou apenas um sonho? Então, o Rick percebe uma coisa. Ufa! Foi só um pesadelo mesmo. O que ele viu? Você tem seis segundos para descobrir. O sol estava brilhando quando o Rick se deitou. Agora a lua está iluminando a escuridão lá de fora. Ou seja, o blogueiro ficou desmaiado por um tempão. O Rick sai do quarto e caminha por um longo corredor, iluminado por tochas e velas. O silêncio é quebrado apenas pelo ronco de seu estômago. É, muito tempo sem comer. Há uma porta pesada de madeira à frente dele, entreaberta. O cheiro agradável de comida começa a encher o corredor. Ele entra e encontra uma mesa gigante, cheia de pratarias e porcelanas. Nossa, tudo parece delicioso. Tem caviar, lagosta, frutas, legumes, carnes diferentes e várias sobremesas. Há três pessoas sentadas à mesa. E quando o Rick se aproxima, elas o encaram. São todas... vampiros! Como ele descobriu isso? Cinco segundos para adivinhar. A comida que está sobre a mesa está intacta. Os vampiros estão à espera do prato principal, o Rick. Ele sai rápido dali, volta para o corredor e corre o mais rápido que pode. Os vampiros o estão perseguindo e gritando. O blogueiro encontra três portas no fim do corredor. A primeira tem o desenho de um fogo, a segunda de uma cobra e a terceira apenas de saída. Ele tenta abri-la, mas está trancada. Os vampiros já estão se aproximando. O que fazer? Você tem quatro segundos para ajudar o Rick a não virar comida de vampiro. Ele pode usar a chave que encontrou na cabana do vampiro. Ótima ideia! Deu certo! O blogueiro entra correndo no pátio e tranca a porta atrás dele. A lua está escondida atrás de nuvens grossas. O Rick passa pelo pátio e abre o portão dos fundos do castelo. Ao lado tem uma placa com a imagem de um lobisomem. Ele tenta andar sem fazer barulho. Cinco minutos depois, vê uma ponte comprida e uma linda jovem do outro lado. Ela acena e faz um sinal pedindo para ele se aproximar. Mas alguma coisa o incomoda. Será que é uma mulher lopa? Só há duas alternativas para o Rick. Atravessar a ponte ou voltar para o castelo. O que ele pode fazer para descobrir se a mulher é mesmo uma loba? Você tem dez segundos para descobrir. Boa sorte! Ei Rick, essa é fácil! Espere até a lua sair de trás das nuvens. A intuição dele estava certa. Assim que a luz da lua cai sobre a mulher, ela começa a se transformar em loba. Ele volta correndo para o castelo e fecha o portão atrás dele. Opa! O Rick leva um choque de realidade. Enquanto está no pátio, há vampiros dentro do castelo. Uma mulher loba esperando lá fora e os zumbis se aproximando. O blogueiro está encurralado. Foi uma péssima ideia ir para esse castelo mal assombrado. O Rick tira o celular do bolso e começa a gravar um vídeo de despedida em que agradece aos seguidores por suas visualizações e comentários. Admite que criaturas místicas existem mesmo e promete nunca mais pisar em um lugar assim de novo. Isso se conseguir sobreviver, né? Os zumbis estão fechando o cerco e a mulher loba está quebrando o portão. Ah, maravilha! O medo dele vai embora ao perceber que tudo é encenado e que não passa de um show. Como ele descobriu isso? Assista ao vídeo de despedida de novo e encontre provas de que tudo aquilo é falso. Você tem 10 segundos para encontrar os indícios. Viu aquele cara grandalhão com uma câmera atrás do Rick na janela da torre? Os zumbis não param de rosnar. Eles gritam surpresa. Ah, que zumbis que nada. Todos estão usando um monte de maquiagem. O portão se abre. A mulher tira sua fantasia de loba e sorriu. Os vampiros saem do castelo carregando suas presas falsas. Aquilo tudo foi tramado por seus fãs. Eles queriam assustá-lo e deu certo. O Rick fica furioso, mas se sente feliz por ainda estar vivo. Agora vamos ver quantos enigmas você acertou. 1 a 3 pontos. Você tem dificuldade de agir sob pressão. Assista a mais enigmas e treine sua mente para manter a calma e o foco. 4 a 6 pontos. Tem que acontecer alguma coisa muito ruim para você perder o controle. Essa coisa de fantasmas não parece assustá-lo muito. 7 a 10 pontos. Você não tem medo de nada, mas sabe exatamente como sair vitorioso de qualquer situação. Tem uma coisa que ainda não ficou clara para o Rick. Como é que os fãs conseguiram criar aquele efeito de flutuação naqueles dançarinos? Aquilo foi maravilhoso. Os fãs olham uns para os outros. Do que você está falando? E o Rick pergunta sem entender. Como assim? Não havia dançarino algum aí dentro? E então um arrepio percorre a espinha dele. E aí E aí